Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai galera, posso contar pra ele? Pode. Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora é com o Chiquinho com a roupa rasgada. E Super Mega Imperium. Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal. E galerinha, se esse vídeo aqui pegar 6 mil likes, a gente vai fazer um Akatsuki versus cara, mano. Imagina que louco, mano. Ai, ai, ai. Então clica aí no botão de gostei. E agora fica o vídeo, tá muito legal e muito que trevo. Divertido. Fala rapaziada, beleza? Bom, fica aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, tamo aqui com o nosso segundo episódio de Naruto Akatsuki. Onde o nosso objetivo é pegar o chakra de todas as bijus, mano. E a galera falou que duvida que a gente pega o chakra da Jubi. Eu acho que da Jubi deixa quieto, né? É, eu acho que da Jubi fica pra próxima. É, porque eu tinha que dar a Jubi, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tipo assim, tem que, tá ligado, né, eu vi? Tem que ter uma karma do Jigen. A gente vai perder todas as chakras pra pegar o sal dela. Mano, a Jubi, ela é muito roubada, galera, lançado. Ela tem 100k de vida. E, mano, ela simplesmente vai dar hit kill nos nossos modos, tá ligado? Então, acho que deixa quieto a Jubi. E o fim, aí vai, aí vai ter que fazer todos os MK2 pra... Pra fazer, né? Vai, é. Tchadinho, deixa quieto. Se vocês curtem esse título de série e querem mais ver isso aqui no canal, já clica aí no botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? E Chiquinho, que modo é esse, mano? Por que eu tô vendo a curama de irmão do Akatsuki rasgado? Que modo? Chiquinho. Chiquinho, chiquinho. Não sei o que tá falando. Eu vi a curama, eu vi a curama. Não sei o que tá falando. Você viu também, ele tá um poramu por uma dele. Ele fez curama. Tá vendo, né? Eu vi. Ah, tudo bem, Xerá. Não faço a menor ideia do que você está falando. Vocês pegaram quantos pergaminei quando eu estava meio que na pausa da gravação? Ah, tem isso. Consegui quatro. Eu também peguei quatro, beleza. Então, mano, ai. Hoje, vamos ver quem vai conseguir. Eu tenho duas bijus. O Xerá tem duas, o Trevor tem duas também ou tem uma? Uma. Uma, beleza. Gente, eu vou começar com essa. Vamos ver. Uma, beleza. O que vai vir? Ah, eu quero uma cura. Quer quanto nessa curama aí? Não. Quer quanto nessa curama aí? Não, o fininho. Quer quanto? Nossa, o Kuna e o Kuna drop do Jigen, né, mano? Ah, mas boa sorte fazer o Jigen Chiquinho. É, a dois não vamos fazer não, hein, gente. Não, sim, sim. Boa sorte. Vamos ver qual vai vir aí pra mim. Vamos ver, vai. Por favor, não vamos retirar não. Uh, beleza. Nice. O Goku Wolf uma hora vai ter que pegar a Psyche. É mesmo? Vai, a Treva pega a Psyche. O Delfino vai contar, né, o Fim? Poxa. Não vai contar, acho que eu prefiro pegar. Ah, vai. Deixa quieto. Vem da Psyche, então pega a Jube, o Fim. Não, não. Deixa quieto, entre a vez. Acho que eu gosto da Psyche agora, tá ligado? É a verdade, né, a Jube tem que pegar a Psyche pra pegar também. Vamos ver qual vai ser esse aqui. Qual é a habilidade que vocês menos gostam, Cocô? Eu menos gosto? Talvez Cocô, sepa, hein. Sério, mano? Eu gosto dela até, mano. Porque a habilidade dela é correr. Ah, mas ela é da Saiquinha o quê? Da Saiquinha tem uns venenos, as coisas lá, tudo, mano. Tinha que lhe falar uma bolinha. É, as bolhas, mano. As bolinhas. Mano, a habilidade... Não sei se tu já viu já uma... Tu já viu episódio com ela, viu? Já, já. Então, daí ele faz aquele poder das bolinhas lá, o Jinjuriki, mano. Maluco. Ah, é mó legal. Acho que é o Takato o nome dele, não é, mano? É mó legal. É, mas é sumado, mano. É isso mesmo. Nossa, tô com um TP, mano. Nossa, mas a Kurama é forte, hein, mano? Nossa, eu vou evoluir essa Kurama com certeza agora. Mas eu fiquei com medo de entrar na água, mano. Não vai gastar chakra, né, dela, né? Não, não, não. Senão a gente vai ficar muito fraquinho também, tá ligado, mano? Eu fiquei com medo de entrar na água. Por quê? Porque a gente tá rampíssimo. Cara, tá doido, tá ligado? Cara, tá doido. Tô embarcando nessa jornada aí. Fiz esse modo aqui da Kurama. Fez, é? Tá. Que modo, né? Fala pra gente, mano. É. Deixa eu ver se ele é mais forte que o meu Suzano. Acho que não. Mano, o Suzano, o bom dele é que ele tem muita resistência. Fraco da resistência também, né? Vai, 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 vai. É, a resistência do Suzano é muito boa, né? É muito absurda. Podia ter que nada dela do Jedi, mano? Aquele bagulho de... Ah, tu ia pegar, não. O quê? É, realmente, Suzano. Eu tava do teu lado. Ai, meu Deus! Xará! Nossa, eu quase desmaiei agora, mano. Meu Deus, mano. Nossa, eu acabava o Xará, mano. Nossa, ele tava aqui só stealth, mano. O Xará? Ele tava agachadinho atrás do ovo. É, mano. Nossa, eu tava mal conversando, tá ligado, mano? Nossa, eu acabava o Xhaka, mano. Xhaka? É um Xhaka, meu irmão. Não é o fim. Deixa eu ver se ele é mais forte que o meu coisa. Calma. Deixa eu ver. Tá, pra eu fazer o Kurama V2. O que eu teria que fazer? Ah, e mais chakra de biju, é? Kurama V2? É, mó difícil. Para, mano. É difícil, mano. Eu vou tentar pegar mais chakra de biju. Eu também. Oh, você tá com quantos chakras já? Chakra, o quê? Um, achei pergaminho, beleza. Achou, é? Só pode pegar um pergaminho, lembrando. Você tá com quantos, mano? Dois, tô com três. Agora eu tô com quatro de novo, filho. Eu tô com quatro. Não, não. Quantos bijus vocês derrotaram já? Duas. Ah, derrotei quatro, beleza. Eu tô com quatro? Quatro, beleza. Ah, é verdade. Matatabi? Eu não tinha pegado matatabi, beleza? Ah, eu peguei matatabi. Uh! Zobu, é. Uh! Olha só o que temos aqui. O que temos, é? O que temos aqui? O ovo já tá ficando que nem eu já. Tá bem, hein? Ó, é um dos mesmos criadores de zénias. Zénias ou zénias? Zénias, o zénias é bom. Parece que a gente é o mais velho, mas é pior. Não é de que são, tá ligado? É, mano. O zénias é bom, né? Tô com quatorze anos. Quatorze anos, né, ô fim? Daí a gente tá... De zonda, tá ligado? Meu louco. De zonda aí. Tá tudo bem, tá ligado? A galera é sempre tentando delusir na nossa cidade, você viu? É, mano. Pior que... Algumas pessoas já acertaram, né? É segredo. Segredo, segredo, segredo. Ninguém sabe de nada. A minha é segredo, mano. Ai, meu filho já tá com seis bestas, mano. Xará, fica esperto com ele. Vai lá pegar. Vai lá pegar, é. Tô bem esperto, se você quiser saber. Fica esperto com esse moço aí. Vai lá pegar, é os caras, mano. Fraco do lag. Bande de ataque dá o Suzano, não é? Meu Deus, dropei um trião de moda da Matatabi. Ah, o cara usou pilhagem, mano. O cara usou pilhagem na Matatabi, mano. Eu queria dropar só o Chaka. Meu senhor. Vocês não vão roubar meus Chakras na Matatabi. Isso aqui mostra o que você veio, né, Xará? Ah, ah, eu já... Já... Coisei. Eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho um ferro sobrando aqui, que daí eu vou pegar e vou queimar esses Chakras. Ah! Tem que curar uma beleza! Aí. Sai, Tinha. Já serve, tá, tá, tá. Já serve muito. Por que que eu não tô vendo ninguém? Eu tô vendo o Xará, apesar de hoje. Ah, porque... Eu tô tentando parar, né, mano? Nossa, mais ou menos pôr nas Biju, é que dá pra ver, né? Óbvio que dá. Revela um pouco o lugar. Óbvio que dá, mano. Óbvio que dá. Ai, não tem um Flint aqui, sério? Sai, sai, quem sai, sai? Quem que você fala da tua, sai? Vai, ó. Tá bem. Ai, não vou poder, mano. Tá, mano. Não vai dar. Vou deixar aqui, quietinho. Quietinho. Deixa o quê, quietinho? Vou tentar encontrar meus amigos, ou algum pergaminho, né? Sai! Não é verdade, não é verdade? Ah, tem razão. Eu precisava fazer um modo, mano, que tem... Que é um PVP com seis também, né? Ah, mano, eu tô com um monte de pergaminho dropado aqui, velho. Precisava, né, o fim? Ah, quem é isso aqui? Quem? É o Trevor. Cadê? Cadê o Chakra? Ah, não. Ah, tem o pergão de Biju aqui, peguei, beleza? Obrigado, Trevor! Ó, é Chakra. Ah, não é terra. Nossa, tô sentindo lag aqui. Aqui, o lag eu tô sentindo. Ele vai roubar meu Chakra e matar Tab. Cadê, mano? Sai, eu, finho. Não vale. Ah, vale, meu, finho. Ah, Chakujou, é? Quietinho, fazendo Chakujou. Tá de Chakujou. Ele tá quietinho com o Chakujou, Xera. Tá de Chakujou. Ah, tá de Chakujou quietinho. Nossa. Eu vou até de uma golhoma, mano. Quietinho de Chakujou, tá vendo? Nossa, mano, nossa. O senhor quietinho. Nossa, olha o cara. O senhor quietinho, é? É, o senhor quietinho. O senhor quietinho, é? Olha o cara de Chakujou, mano. É o novo apelido dele, senhor quietinho. O senhor quietinho. Falta quantas spas do Wolf? Não sei, eu tenho que dar uma olhada. Essa aí é a última spas. Não é, não é, não é, não é, não é. Falta o Cycle. Ele falta duas, de verdade. Peirazão. O senhor quietinho, é? É, o senhor quietos aí. O senhor quietos aí, tá? Acabar com o Wolf, mano. O senhor quietinho, é? Enquanto vai ver, ele tá com 10 Chakujou, 10. Tá vendo que ele não fala nada? Senhor quietinho, olha o senhor quietinho. Falta o Chakujou no trem. Muito quietinho, mano. Eu vi que ele tava querendo muito atrás dos seus amigos. Não, gente, é que eu gosto dos meus amigos, mano. Gosta? Nossa senhora, quanto Chakra, meu Deus do céu. Bonito. Ah, eu não consigo sair daqui. Fraco, o senhor quietinho, né, tranquilo? Vou dar Tepen o Wolf? Por que Tepen o Wolf, mano? Um, dois, três... Tá, falta... Mas fez o quê? Falta só o Goku e Saiken, mano. Tá, tem que ir atrás agora, mano. Ai, meu Deus do céu. Falta dois mesmo, mano, pro cara. Ele roubou meu Chakra Matatabi. Eu já tinha Matatabi. Eu já tinha Matatabi no primeiro episódio. Roubou, né? Não roubei. Ele roubou o Sr. Ketos, louco. Chakra, o Sr. Ketos roubou, Chakra. Ah, o Sr. Ketos, mano. O Sr. Ketos, mano. O que eu tenho que fazer é um modo novo pra ir conversar com os meus amigos, tá ligado? Já não tá forte o suficiente, não? Ah, tem só um Susanão do Sasuke, juro, mano. Só isso? Só isso, é? Vocês também têm Susanão do Sasuke, não tem? Tenho. Eu não. Tá, hein, ou na trava? Tenho. Confio. Ai, vai, eu quero colocar outro modo. Hum, será? Será que vai dar? Não dá pra fazer esse modo? Ah. Não dá pra fazer. Ah. Qual modo? O Recurdo? Dá. Será que vai dar o ovo, beleza? Será que é nessa, Craft Table? Ah. Uh, fiz o Chakra, beleza. Fiz, é. Fiz. Nossa, é pior que vai precisar de muita coisa. Minha, pera. Não devia ter falado, não devia ter ficado quieto. Nossa, mas não vai dar pra fazer Kurama, não. Meu Deus, mano. Não vai dar, mano. Meu Deus, velho. Por que não? Mano, pra você fazer o Recurdo na Kurama, você vai precisar de Chakra de Ashura. Você vai precisar de duas Kuramas, tá ligado? Não, não, deixa quieto, meu Deus, mano. Meu Deus. Não, não, não. Eu fui pra outro caminho, eu vi. Mano, eu vou contagiar essa bichu, de verdade. Mano, eu vou fazer, deixa eu ver. O que você quer ver é muito difícil fazer? Faz o Chukaku. Chukaku. Chukaku é... Chukaku é... Talvez eu sei que caminho eu vou chegar a fazer, mano. Qual, o 3? Fala pra nós. Não vou falar. Fala pra nós. Mano, não vou falar. Ah, 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 ah. Sou o Chukaku. Ah, não vou falar. Nossa, 3 Kurama, mano. Ah, 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 ah. Agora que eu vou começar a ficar difícil, tá ligado, mano? Agora a gente não tem o... 3 Kurama, mano. Falta pouco daí. Mano, eu vou voltar lá pro spawn. O negócio tava muito longe. Deixa eu ver quem veio aqui pra mim. Ai, se eu achar esse Son Goku, vou roubar, hein? Não vai nunca na sua vida. Se eu achar esse Son Goku... Chukaku é... Se eu achar esse Son Goku... Não vai... Tá calado porque eu dei Son Goku aqui agora um pouco. Cuidado, que ele tá sempre atrás. Cuidado. Tá, derrotei. Se eu quero, se você quer... Ó, eu tenho... Que é vago, velho. O Fino é o seguinte mesmo, ele gostou do novo. Eu posso ATP alguém? Eu acho que eu tô perdido, mano. Juro, velho. Pode ATP alguém, é? Juro. Eu também não trago, mano. Poxa, é no Xará, né, O Fino. Eu acho que eu tô ATP... Eu acho que eu tô perdido também. Eu não sei onde eu devo spawn. O Xará, né, O Fino. Mano, eu não sei onde tá o spawn, juro, velho. Nossa, mais ricamente eu vou dar ATP no Xará, né, O Fino. O que eu devo spawn? Eu giro que eu não sei onde eu devo spawn. Eu achei? Será que eu achei? Não sei se eu achei. Pode ATP em você, Trevor? Pera aí, eu vou só dar e colocar uns itens aqui no baú que eu não vou usar. Itens no baú, é? Pode dar ATP. Eu... Pode dar ATP. Nossa, achei uma mansão, velho. O fraco da mansão. Achei uma mansão, mesmo? Nossa, vai ATP aqui, já, pra você ver. Acho que eu sei o que é. É mansão de... Nossa, é fraco. Ah, é mansão de coisa. De pillager, eu acho. Isso é meio raro, não é? Ah, ah. Tem que achar com o mapa, geralmente, é só. Nossa, fraca da mansão. Salve, O Fino. Salve. Ah, então vem, então. Vem. Ah, tá com o ATP mortalidade, é? Mas o Totem nem adianta, Xará, de verdade. Não, não. Só se tivesse com uma... Uma Jedi. Muá, ha, 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 ha. Uuuh. Ai, buguei. Te levei pro spawn, O Fino. São Goku, beleza. São Goku, é? Aham. Agora eu tô perdido. Oi? Que moto tava? Aquele. Que moto você tava? Uma Karma. Karma ou não? Ah, ele fez Karma da Kurama. Espertinho. Não, não fiz Karma da Kurama. Você já fazia MK2, é muito difícil. Três, é três Kurama e muito chakra de biju. Sério? Espertinho. Tá, peguei só, ó. Vou contar o que eu tenho já. Eu tenho Kurama, Son Goku, Shukaku e Matatabi. Tenho quatro. Eu preciso de... Eu preciso de a pergaminha, velho. Isso que eu não acho mais. Você não tem, Shubay? Uhu, não. Eu preciso de a pergaminha. Ah, Shubay. 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 Não, não. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Vem, Shukaku. Vem, Shukaku. Vem, Shukaku. Vem, Shukaku. Vem, Shukaku. Vem, Shukaku. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Nossa, ele veio chukaku mesmo. É. Tem mais um daqui. Tem que alguém pegar, pera. Beleza? Mentira que eu já peguei isso aqui. Tá. Nice. Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tô com seis, tô chegando. É o fim, fica esperto. Ai, aqui as Matatabi do Trevor, mano. Mano, mano, eu já tenho Matatabi, mano. Ah, mano. Meu Deus, fraca das Matatabi. Você não ia rir pegando ela, né? Que eu já peguei, eu acho. Você não ia rir pegando ela, não é o fim? Eu ia, mano. Se eu tivesse pego. Nossa, mas tá lagado ali, hein, meu amigo. Fraco do Lego. Tem mais o book spawnada de graça aqui, mano. Vou pegar, mano. Nossa, vou catar pra mim, mano. O Fergaminho dropado no chão é muito suave. Nossa, tem mais o book paradona aqui, mano. Sortei o Trevor, né? Nossa, que patrocínio do Wolf? É, mano. Não vou falar muito que eu vou aí, né, eu vim? Não vou falar muito que eu te colo aí. Ai, eu achei onde alguém tava aqui. Vamos lá. Nossa, mas não tem mais Fergaminho, velho. Tô com sete. Eu achei um dropado no chão. Beleza, patrocínio do Wolf, mano. Mano, eu acho que com esse modo agora, talvez eu consiga derrotar o Xará. Talvez, talvez. Que modo, Wolf? Talvez. Que modo, Wolf? Diga pra nós. Não sei, segredo. Fala aí, mano. Segredo. Eu sou seu amigo, Wolf. Curar, beleza. Só vem curar. Hiper chakra, é? Só do Goku, beleza. Ah, não, mano. Vou ter que acelerar muito o passo. Ah, mas falta alguma, só, velho. Vou ter que acelerar muito o passo. No Goku, beleza. Vou ter que acelerar muito o passo. Ah, não vai faltar só ela, não. Não, não, não. Não, não, não. Ok. Uh, achei outro. Nice, não tem. Não vai faltar só ela, não. Não, não, não. Só é que não. Wolfinho, depois do Gilkis, só vai faltar Isobu. Só é. É, Wolfinho. Só é. Aí, seguiram o que aqui? Não. O que? Beleza. Ah, calma. Ah, robô. Peguei, beleza. Descega, boom. Descega. Ai, quebrou a armadura. Então, vai vir, calma. Quantos anos do descega? Sete? Hum, dá sete só. Dá quanta, Karma? Seis. Seis, é? E o Trevor? Cadê? Ele tá muito quietinho pro meu gosto. Ah, eu tava fazendo modo, mano. Tava meio fracote. O que você fez? Ah, você vai ver. O que você fez? Pra mim falta Saiken só, mano. Só Saiken, mano. Vamos fora, hein? Ah, tá vendo o caco pra mim. Tá vendo o caco. Isso é bom, é? Hum. É. O que você me fez, é? Fiz. Nossa! Fraco. Qual que é esse? É o... É o... É o mesmo que o teu, Spamá. O louco, mano. Só que eu te atingi mais. Ah, volta que nem eu vim. Ah, volta aí. Agora só falta um, Alfinho. Só que eu tô com... Só que eu tô com uma sana dourada encantada, tá? Ah, por isso, mano. Ah, ah... Acabar com o Trevor, mano. Mano, se eu achar um girai, eu tô... Eu tô feliz. Alfinho. Oi. Oi, Trevinho. Nossa, eu tô colocando essas luke, hein? Mas que eu não gotei, tá ligado? Achei. Parece que eu não gotei. Achei você, meu querido. Como? Como eu tô com você, Trevinho? Falta... Shomei. Que eu tô pegando agora. Aham. Falta... Saiken. Ai, pra mim também falta Saiken, mano. Gyuki. Gyuki, é. E Cocô. Ah, mano, eu quero só um Saiken. Agora eu quero, Saiken. Saiken, tá ligado que eu nunca, nunca... Saiken. Não vem pra ele não, Saiken. Ele sempre nunca quis você. É, Saiken. Eu nunca... Ele preferia usar as cinco caudas que seis caudas. Eu nunca desprezei o Saiken, a Saiken, sei lá. Não, né? O que eu não sei o que você chamar. Eu nunca desprezei. Como é que faz a moda de Segan 2, Shoei? Pró. Meu Deus, como é que faz isso aqui, Chakra da Evolução? Mano, é mó difícil. Tem que pegar uns mobs lá. É, é muito rolê, tá ligado? Nossa, não vou fazer não, véi. Mó complicado, tá ligado? Não, fez fim, beleza. Pronto, filho. Pronto, pronto. Pronto o que, Chakra? Que negócio aí, mano. O que? Uma coisa aí. Parece que eu não tô achando mais pergaminho, tá ligado? É, parece que eu também não tô achando mais nenhum, tá ligado? Mas... Eu tô tentando ir pra longe, hein. Nossa, tô vendo uma Kurama ali, véi. Tá falando desse pergaminho aqui? Eu sei. Mano, eu tô muito longe de vocês, vocês não tão ligado, velho. Longe, é? Você tá spawnando coisa aí? Mano, eu bem consegui pegar três pergaminhos só. Só três. Tá spawnando? Bem raramente. Vai, fala assim, ô, Finho, ó. Fala assim, ó. Saiken, eu amo você, por favor, venha. Não, não, eu vou falar. Fala. Ah, não, Finho. Eu sei que você... Ó, se você falar, mano, ela aparece, cara. Aí vai tá gravado pra sempre que você ama a Saiken. Eu não vou falar agora. Fala. Fala. Eu não vou. Ela tem que dar um abraço. Dá um abraço! Ah, Saiken! Viu? Viu que eu não preciso falar? Viu? 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 Na mente ele falou. Não valei! Valei! Ah, ele vai ganhar. Não valei! Ah, não. Saiken, 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 Saiken! Saiken! E a última mão era aqui o quê? Saiken! Eu tô, cara. Eu tô, cara. Eu tô, cara. Eu falei mal de você. Ah, não. Eu tirei a mão do teclado. Eu tirei. Por que tirou a mão do teclado? Ah, ganhou já, né? Acabou. Eu tepei você, Trevor. Pera. Não, não dá. Por que não dá tep no Trevor? Eu tô correndo. Por que que eu tava? Eu caí aqui sem querer, velho. Para de ritmo. Não, relaxa. Eu vou ajudar vocês, galera. Ah, tem, mano. Eu, não, não, não. Eu vou ajudar vocês. Sai daqui, eu vou ajudar vocês. Ah, não. Chá! Eu tô negando. Meu filho. Meu Deus, mano. O spawn, mano. Acabou o spawn, juro. Não, o spawn já era. Por que? O spawn já era, mano. Meu Deus. Não dá pra ficar aqui, não. Você vem aqui no spawn, fica tipo, meio FPS, juro. Tá muito lagado. Muito lagado. Jesus, mano. Gente, peguem os moldes de vocês, das bijus. Vamos ver quem ficou em segundo e terceiro? Vamos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá no meio, mano. Eu ia fazer baú, mas vamos lá no meio. Ah, o Xará tem o Rinegan, velho. Não valeu. Eu ia falar pra ele tirar o PvP final, mas o Xará tem o Rinegan, tá ligado? Não, não, não. Não tem essa em segundo e terceiro. O Fim ganhou, pronto. Não, eu acho que eu deveria ficar em segundo. Tô com mais bijus. Aqui, jogou. Só o Goku. Depois, é... Cocô. Saíken. Xômei. Aham. E aqui. Acho que eu catei o baú do Uff, eu acho. Meu Deus. Fraco dos zumbos do Trevor ali. Fraco do tempo de biju que o Trevor tem ali, mano. Curtiu quantos pontos eu tenho, mano? Tadio, meu, cê outra, meu. Cê fez um, dois, três, quatro. Tadã. Fez dois, quatro, seis. Viu? Mó pontuação. Ó, Chiquinho. Te deu o Gilk. Te deu o Gilk. Te deu o Gilk, é? Te deu o Gilk. Te deu o Gilk. Certeza? Tchau. Então ganhei. Tchau. Certeza que ele ganhou? Olha lá. Tchau. Olha ali. Sabe o que a gente pode fazer? Olha ali o meu Gilk ali, ó. Um PP final. Ei! É só não usar ou não vou usar? Não vai, né? Aham. Tem certeza. Tem, né, as vezes, negócio em segundo lugar, né? Ó, não. Vou pôr o Didier. Não tem, não, tá? Não tem, não. Tá. Vou pôr o Didier, mano. Só pra ficar Didier agora. Mano, mas aqui tá difícil, né, mano? Aqui no spawn, né, mano? O lag não tá tão legal, tá ligado, mano? Não tá tão da hora, mano. É só dar pra gente dar um... Que rouba aí... Nós tudo junto. Tem certeza, mano. Ó, quando você falar já, hein? Vai, então. Ah, pera. Pôr no criativo, então, mano. Você não tinha morrido. É, eu tô no criativo. Aham. Pôr no criativo aí. Vai. 3, 2, 1, e foi! Era! Ai, meu Deus. Eu não digitei. Morreu. Eu não digitei. Morreu. Morreu. Já era. Ganhou o Didier. Ganhou o Didier. Ganhou o Didier. Aí, agora sim. Tá. Vou pôr no Game Mode zero. Ah, tem uma ação dourada. Ah, tem, é. Tá. Tem quantas? Terefis, vamos dar no azul. Quatro. Nossa, mano. Ah, que amor, mano. E Jota, vamos tirar o B pra brincar no final? Bora. Vamos lá. Bora lá, então, mano. Já recoloquei o modo. Preparados? Vou rebotar o modo, pera. Ah, mano. Terefis, tem uma ação dourada. Só usa uma ação aqui. Não se garante no soco, hein, Terefis. Não me garanta no soco. Vai. 3, 2, 1. Valendo, mano. Poxa, não me garanta no soco. Que pena. Meu Deus. Nossa, senhora. Meu Deus. Quem que usou a visão da verdade ali? Eu usei. Meu Deus. Destrui meu Minecraft. Nossa, seu, seu. Destrui os baús. Boa, Alf. Não tô vendo nada, gira. Nossa, destrui meu Minecraft. Meu Deus. Nossa, senhora. A batalha dos dois FPS. Eu dei bem-me. Eu dei bem-me. Eu dei bem-me. Gente, gente. Cancela a batalha agora. Pera, não tá valendo? Não. Eu dei bem-me. Meu Deus. Deixa quieto, é verdade. Meu Deus. Parece que piorou lá. É que tá ligado, mano. Meu Deus, mano. Esse Mabu aqui já era. Vai. Podemos? Podemos ir? Podemos. O Jaro tá aqui perto? Acho que tô. Acho que tá, é. Meu Deus, tem muito aqui no chão. Vai. 3, 2, 1, mano. Ah, vou com o Trevor, mano. Mas você jogada, beleza? Ah, mano. Não tem como. Acho que eu tô aqui perto. Não tem como, mano. Ele fica intangível, mano. Vem cá, Alvinho. Você fica intangível. Vem cá. Você já ganhou já. Vem cá. Cara, eu fico intangível. Já ganhou? Vem cá. Fica intangível, passou o efeito. Deixa eu ver se comer outro. Ah, não passou. Ah, ah. Ah, cara fica intangível, mano. Ele vai ficar comendo uma saudade infinita, mano. Uma hora acaba, Alvinho. Uma hora acaba, mano. É que tem 9 normal e 2 encantada mesmo. Você tá muito lagado nesse mapa, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, tá 10 FPS aqui. Meu Deus, velho. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Acerta. Dá sim, mano. Mó mentira. Não acerta, não acerta, não acerta. Acerta sim. Não acerta. Acerta. Não acerta, mano. Me acerta, velho. Eu prometo você. Aí, ó. Viu? O Finho. Vou sair do Mine por enquanto, gente. Por quê? Não tá tão lagado. Mano, eu juro, eu tô ali contigo, mano. Eu já falei, mano. Vai logo, mano. Tá assim que o PES. Nem conseguia derrotar direito. Mano, eu tô lagado também, mano. Tô muito lagado. Meu Deus, por favor. Não, não. Não, não. Não tá entendendo, mano, o nível aqui, mano. O que foi, Chiquinho? Nada de novo. O que foi, Chiquinho? Que boa. Não! Eu não ia fazer isso. Eu uso o Chubac, Chara. Eu uso o Chubac, Chara. Eu não ia fazer isso, né? Oh! Vai! Meu justo não funciona, mano. Meu Deus, Chara, meu Deus, eu tenho que voltar pra aí. Meu Deus, meu Deus, não dá. Não tem como. Meu Deus. Puxa a gente, Chara, puxa a gente. Meu Deus. Não dá, não dá um negocinho? Tem que puxar o Trevor também. Mano, gente, vamos deletar esse mapa, né? Acabou, né? Acabou. Mano, meu Deus, eu tenho vingou um hit. O treino me deixou com 20 de vida, mano. Peraí, coloca aqui, coloca, mano. É, não? É, não. Eu tiro vina? Tira, tira. Ah, meu, agora não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, Chara. Ok, poxa. Ai, eu não consigo passar nada. Eu quase puxei o tempo pra cá. Meu Deus, mano. Tá. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, mano. Vocês viram que a gente, se a gente fizer alguma batalha, O nosso Minecraft simplesmente morre, né, mano? Vocês tão vendo isso, né? Então, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Tchau.